O povo brasileiro, nós estamos aqui na paralisação dos caminhoneiros, mas não é só pelos caminhoneiros, é pelo povo brasileiro, porque antes de sermos caminhoneiros, somos brasileiros. Estamos nessa luta aqui, é por cada um de vocês que está aí. E a gente pede a contribuição, a colaboração de todos aí. Aqui nós já ganhamos doação do povo da cidade. Todo mundo vem aqui, traz um pão para a gente, traz uma água, traz tudo que eles podem ajudar. Tem uma criança de 12 anos que trouxe a caixinha dele de salgado e fez a doação dele aqui para nós. Se ele consegue fazer, outras pessoas também conseguem. A gente está lutando é por vocês. Vamos lutar por um Brasil melhor, pelo pão que a gente possa colocar dentro de casa, na nossa mesa. Às vezes o caminhoneiro sai para a estrada e às vezes chega em casa e o filho pede para a gente poder dar uma volta no cinema, pede uma coisa diferente para comer e a gente não tem condição de dar. Isso é triste, gente, isso é triste, isso é revoltante. Se o caminhoneiro está assim, imagina a pessoa que trabalha de empregado ganhando um salário mínimo, cada dia o transporte mais caro, cada dia um saco de arroz mais caro. A que ponto a gente vai pagar um saco de arroz a 20 reais ganhando um salário, um gás a 100 reais ganhando um salário. Não é assim, gente, vamos lutar. Vamos aproveitar essa hora, essa paralisação que hoje é dos caminhoneiros, mas não é dos caminhoneiros, é dos brasileiros, é dos brasileiros, é do sangue que corre na nossa veia, é dos brasileiros que somos fortes, somos uma nação, nós não podemos deixar uma meia dúzia de governantes aí pegar e tomar tudo do Brasil e fazer como a Venezuela, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que lutar pelo que é nosso, a gente tem que lutar. Vamos fazer diferente, vem você para a rua, se você não tem tempo para vir para cá, traz alguma coisa, faz o seu vídeo na internet, mostra a sua indignação, apresenta para o povo brasileiro a sua indignação, vamos fazer diferente, vamos fazer um Brasil diferente, vamos mudar a nossa nação, a gente tem condição. O Brasil é nosso, não é só de meia dúzia de pessoas, não. O Brasil é nosso, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem furacão, tudo que se planta se colhe, a maior bacia hidrográfica do mundo é a nossa aqui, gente. Minérios, tudo que a gente tem, a gente pode exportar, a gente tem condição para isso. A gente não tem que ficar devendo para o exterior, a gente tem que emprestar para o exterior, porque a gente tem condição disso, o país é o mais rico do mundo, gente. Só falta ter uma administração, não temos essa administração, vamos lutar por ela. Cleber, qual é a proposta ideal para o movimento hoje encerrar a greve, digamos assim? A proposta ideal é que se a Petrobras tem condição de vender um óleo diesel a 80 centavos para o exterior, por que ela não pode vender para nós aqui a 2 reais, chegar na bomba a 2 reais? Ela tem condição disso aí, a 2 reais, 2,30, ela tem condição de fazer isso aí. Hoje, para a gente poder trabalhar, tem que ser uma condição dessa. Agora eles pegaram o diesel aí de um mês para cá, o diesel aumentou aí de 3,30 para 4 reais, 4,10, e agora eles querem abaixar 10 centavos, 5 centavos. O que é isso? Que justiça é essa? Isso não adianta nada para nós, gente. A gente tem condição de ter um diesel a 2 reais, a 2,30, a gente tem essa condição, uma gasolina aí a 2,50, 3 reais, a gente tem essa condição, a gasolina é nossa, a Petrobras é nossa, a gente tem condição de lutar por isso aí, vamos para as ruas, vamos lutar, a gente consegue, a gente vence, somos brasileiros, somos unidos e não é meia dúzia de gente que vai acabar com isso da gente não. Vamos para frente, vamos botar firme, vamos pôr o sangue que corre nas leias nossas para a gente lutar e vencer. Não vamos deixar o povo tomar conta, igual na Venezuela que era um país rico e hoje infelizmente está passando o que está passando. E a gente não pode deixar isso não, não podemos deixar isso acontecer. Vamos para a rua, se você não tem condição de ir para a rua, faça o seu vídeo, joga na internet, mostre a sua indignação, você tem condição para isso, as redes sociais estão aí a nosso favor. Então a gente tem que aproveitar ela para a gente poder se manifestar. Vamos lá, vamos lutar gente, eu convido vocês, vem você estudante, mostra isso aí, isso é bom, não é só para nós hoje não, é para o seu filho amanhã, é para o seu neto de amanhã, porque eles também vão viver nesse Brasil, nesse país que a gente vive, a gente precisa disso aí. Vamos para a rua, eu convido vocês, vem logo.